Olá minha gente do Rancho da Ana Carla Jacobi, hoje estamos recebendo aqui no nosso programa um mestre, simplesmente um mestre em cafés. Estou falando do Reizão. Oi Ana Carla, tudo jóia? Tudo bem pessoal? Gente, eu convido vocês a ficar com a gente neste programa, porque vocês vão saber de tudo ligado ao café. Aquele cafezinho lá da roça, aquele cafezinho que começou lá, a gente lembra assim dos avós tomados na xicrinha esmaltada, né Reizão? Aquele cafezinho saindo a fumaça da lareira assim no pé de serra, aquele café autêntico de antigamente. Exatamente, vamos falar dele. Hoje o café ele se tornou um hábito, ficou chique, virou um negócio de extrema fineza. Mas assim, até um negócio engraçado, a gente tem um, até o nosso canal do YouTube, o King Cafés, onde o primeiro vídeo que a gente falou foi contra esse tipo de gente que afrescalha o consumo do café. O café é a bebida, a segunda bebida mais consumida do mundo. A primeira bebida é água, a segunda é café. Olha, é isso aí a gente, né? O café é o cafezinho sagrado de todo dia. De todo mundo. Como é que uma pessoa acha que ela tem o direito de te botar a regra em como você vai consumir seu café? Tá errado isso. Então assim, o consumo de café é um negócio democrático e tal, igual aconteceu no vinho, tá acontecendo no café. Tem um pessoal que começa a deixar o negócio meio fresco. E no meio do café... Meio fresco foi ótimo. A gente chama esse pessoal de coffee snob. É o snob do café. Ele quer complicar o negócio que não precisa ser complicado. Então assim, a gente é muito da teoria de simplificar o consumo pra todo mundo. E pra todo mundo ter acesso a um café bom. Porque também tem muito café ruim no mercado. Então não é assim, é... Como é que eu vou te dizer? Não é colocando barreiras a essas pessoas que você vai democratizar o consumo da bebida. Exatamente. E vocês já perceberam que o programa está top. está topíssimo. Então a gente convida vocês a já dar um joinha aí no nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal Rancho da Ana Carla Jacob. Toca o sininho aí. E também no King Cafés. Segue lá, tem canal no YouTube, tem rede social, tem Instagram. Tem tudo, temos todos. Instagram, Facebook, YouTube... Se inventar qualquer coisa, nós estamos juntos. Inclusive, o Rei tem muitos vídeos assim, grandes explicações sobre vários temas. Ele até dá uma brincada. Segue, se inscreve no canal. Toca o sininho, minha gente. Porque é a cultura do nosso Brasil e hoje a gente vai aprender muito sobre cafés. Pra gente conhecer um pouco mais, adquirir, absorver um pouco do seu conhecimento, Rei, eu quero saber primeiro como que começa toda essa história no café. Bom, vamos lá. Eu sou formado em tecnologia da informação. Trabalhei algum bom tempo com isso, em desenvolvimento de software, mas não era feliz com isso. Aí comecei a trabalhar com restaurante e tal. E num dos restaurantes que eu trabalhei, eles resolveram implantar um serviço de café no restaurante. Servir café no final da refeição. E um cara que trabalha com isso, que é de uma grande empresa americana de cafés, ele estava no restaurante. Ele foi, tomou café, mas falou assim, seu café é ruim. Como é que é ruim? Eu compro um café italiano da marca X, bacana. Na época, a gente pagava 140 reais no quilo daquele café. E o cara falou, não, esse café é ruim. Ele falou, não, então me fala o que é café bom. Ele falou, não, você tem que ir atrás de café especial. Café especial não é café caro. Ele falou, não. Café especial é o café que é colhido maduro, seco direitinho, torrado certo. Falei assim, ah, então é isso aí. Como é que eu aprendo mais disso? Esse cara, hoje, é um grande amigo meu, chama Luiz Salomão. Ele é o diretor de uma empresa americana que faz máquina de café. E aí ele me deu o caminho das pedras para começar. Ele é daqui de Goiás? Não, ele é de São Paulo. Ah, sim. Isso em 2005, mais ou menos, que a gente começou com isso. E desde então, foi um negócio que eu falei assim, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu me apaixonei pelas pessoas que trabalham com café, pelo consumo de café, pelo hábito de consumir, de bater papo e tal. E assim, eu não fui nenhuma fazenda até hoje que a pessoa me recebeu que não era gente boa, que não era bacana e que a história daquela pessoa não era bacana. É o sertanejo, é o rural, é o agro, é o agronegócio. Inclusive, é isso. É o agro que sustenta esse país nosso. Exatamente. Um monte de gente fica achando que a indústria que sustenta é o agro que leva isso aqui para frente. Exatamente. Então assim, esse pessoal das fazendas, muita gente não sabe, o Brasil é o maior produtor mundial de café. Sim. Isso a gente deve ao agro. Por exemplo, tem uma variedade que é muito cultuada no café, que chama Bourbon Amarelo. É a variedade que a bebida dessa variedade de árvore é muito boa. Era uma variedade que quando eu comecei no café, ela dava 30 sacas por hectare. A tecnologia melhorou tanto, mas tanto que tem fazendeiro hoje tirando 70 sacas por hectare da mesma árvore. E onde que estão os maiores produtores de cafés hoje? Em Minas? Você vai muito em Minas. Em Minas. O que que acontece? Por uma questão de proximidade para a gente, o Cerrado Mineiro tem duas vantagens para mim. Primeiro, é a proximidade porque a gente paga frete e isso é um negócio que encarece. Logística no Brasil é muito caro ainda. Segunda coisa, a pior coisa que pode acontecer com café é chover na colheita. Colheita no Brasil é junho, julho e agosto. Você já viu chover no Cerrado nessa época? É difícil, né? É difícil. Então assim, para a gente é muito bom. Essa seca nesse período facilita muito o manejo. Então assim, o Cerrado é uma região muito consistente. todo ano ela sai café bom do Cerrado. E você pega, por exemplo, o Paraná. O Paraná produz muito café bom. Mas o Paraná, o clima tem vezes que judia. O frio, né? Não, já teve vezes que eu fui para... Eu estava indo, eu estava caminho de uma fazenda em Jacarezinho, no Paraná. No meio do caminho, o fazendeiro me liga e fala assim, nem precisa vir, choveu 200 milímetros hoje. 200 milímetros num dia é enchente. É muita chuva. É muita chuva. Então assim, isso atrapalha muito assim na colheita. Por exemplo, Piatã na Chapada Germantina na Bahia também produz muito café bom. Mas Piatã tem um problema. Tem ano que chove, tem ano que não chove na época que precisa chover. O Cerrado é mais consistente nisso. E inclusive tem gente produzindo café bom em Goiás hoje, na região de Cristalina. Olha só! O pessoal fazendo irrigado embaixo de pivô e nutrirrigação subterrânea, que também é um negócio bem novo. É uma técnica israelense que a gente já está usando aqui. Então assim, isso é... O Brasil produz muita coisa bacana. Espírito Santo hoje produz muita coisa legal. É... Você pega no... No maciço do Baturité, em Pernambuco, produz coisa legal. Então assim, é... Tem muito lugar produzindo bem no Brasil inteiro. Minas tem tanto a parte do Cerrado, como das Matas de Minas, como da Mantiqueira. Mantiqueira produz muito café bom também, ali na região de São Lourenço, Carmo de Minas, Cristina. Ali no meio, produz muita coisa bacana. No interior de São Paulo, está produzindo muito bem. Em Franca, na região da Alta Sorocabana, ali perto de Botucatu, também produz muita coisa bacana. Então assim, está bem disseminado no Brasil inteiro isso aí. E é interessante que é uma coisa que é lá das antigas, mesmo da época que os escravos trabalhavam pros fazendeiros, né? Os produtores de café. Só que essa cultura acho que nunca vai acabar, né? O Brasil é mesmo um grande produtor de café, né? É engraçado até se falar isso de escravo. É que faz parte da história que a gente lembra de ver nos livros, assim. Eu que não sou conhecedora do café, assim, é muito interessante, é muito gostoso de ver você com todo esse conhecimento, falando do café que faz parte da nossa cultura e que está isso enraigado na gente, né? No Brasil. Não, é até um negócio engraçado. O café entrou no Brasil. Tem uma historinha massa. Como é que o café entrou no Brasil? O café, ele foi descoberto na Etiópia, aí ficou restrito a Arábia primeiro. E como... O que os caras da Arábia descobriram? Que eles descascando a fruta, o grão só, ele não brotava. Então eles vendiam café, a pessoa tentava plantar aquilo e não nascia. É, claro. Então eles já sabiam a maneira de manejar e tal. Aí numa daquelas guerras lá, a França conseguiu algumas mudas e grãos e tal e plantou na Guiana Francesa. Porque na França era muito frio, na Guiana Francesa dava café. E era um negócio todo protegido, ninguém tinha e tal. E aí o exército brasileiro tinha um cara bonitão que chamava Paleta. Era um tenente. Você faz sua missão aí lá na Guiana e conseguiu um pé desse negócio, uma semente, se vira e vai lá. E o cara foi pra lá e tal e tentou conversar com um, tentou conversar com o outro. Na hora que ele olha, a mulher do presidente, da Guiana lá, do interventor lá, olhando pra ele meio esquisito. Falei, hum, esse trem vai dar jogo. Foi lá, pegou a mulher e tal, não sei o que, e ganhou uma muda de café e trouxe pro Brasil. Ah, pai do céu. É um jeitinho brasileiro. O trem já é bagunçado desde aquela época. E aí esse caboclo trouxe essas mudas de volta, levou pra família real no Rio de Janeiro. E até um negócio que muito pouca gente sabe. É a floresta da Tijuca, sabe aquela floresta que tem no Rio? Sim. Ela é uma floresta artificial. Porque a floresta natural, eles tinham arrancado ela inteira pra plantar café ali. Esse café que veio com paleta, ele foi plantado naquele lugar. Como a produção lá não foi legal, eles mandaram um pouco pro interior de São Paulo, aquele negócio da terra roxa do interior de São Paulo. E aí, como não tava dando lá no Rio, a família real replantou a floresta da Tijuca. Então a floresta da Tijuca é uma floresta plantada artificialmente. Olha só, interessante! Que legal saber! E aí começou por São Paulo e no Paraná. Eram os lugares que tinham. E em 75, teve uma geada negra no Paraná. Uma geada de 15 graus abaixo de zero. Então todas aquelas plantas do Paraná que anoiteceram verdes, elas amanheceram da cor das embalagens. Amanheceram pretas. E aí a produção nacional de café caiu 95% em um ano. E esse pessoal do Paraná falou assim, aqui não adianta a gente plantar de novo. O pessoal tem noção, quem é de Goiânia... Eu sou de Goiânia, morei um tempo em Brasília e voltei pra Goiânia. A gente voltou pra Goiânia em julho de 75, foi quando aconteceu essa geada. Aqui em Goiânia foi 5 graus, você consegue imaginar isso? Nossa, eu consigo! Então assim... Porque aqui é muito quente, né? O coração do Brasil aqui no estado de Goiânia realmente é muito quente. E fazendo 5 graus, eu acho que eu nunca vivi isso. Então, porque essa geada foi tão forte que chegou... Foi de 1980, foi antes, né? Foi antes, foi de 75. Então essa geada foi tão forte que chegou isso aqui. E aí esse pessoal do Paraná resolveu migrar pra alguma outra fronteira pra plantar outra coisa. E o pessoal veio muito pro Cerrado pra plantar soja. Mas como o pessoal plantava café, eles falavam assim... Eu vou plantar umas mudinhas aqui no fundo de casa pra eu ter o meu café. E eles viram que a produção dava legal. E aí por isso que o Cerrado cresceu aqui. Com o agro injetando tecnologia nisso, que é o negócio mais importante que tem. Não adianta a gente crescer a área produtiva e não crescer a produção. Verdade. Em todos aspectos. Hoje em dia você vê, tem melhoramento genético em boi, tem melhoramento genético em soja. A pessoa fala, ah, a tecnologia disso aí é muito grande. Isso aí em todos aspectos... É muito estudo, envolve muita coisa. É interessante. Fica aqui o pessoal vegano falando assim, ai, você não pode pegar soja transgênica e tal. Eu converso com um amigo meu produtor de soja. Poxa, a soja transgênica, você não tem que aplicar agrotóxico nela. A soja normal tem 6 aplicações de agrotóxico durante a safra. O que piora, agrotóxico ou transgênico? Então assim, isso acontece também no café. Não de transgênico, mas tem cruzamentos na árvore do café para ter uma bebida melhor. Porque assim, durante uma época do Brasil, eles só pensavam no crescimento da produtividade. Quantidade, digamos assim. Só na quantidade. Hoje em dia tem uma busca pela qualidade. Então esses cruzamentos estão fazendo isso e a gente tem muitos cafés bons e muito manejo bom. Por exemplo, aquele café da roça de antigamente era um café bom aquilo lá. Por quê? Porque o pessoal colhia maduro, secava da maneira correta, tinha um cuidado com aquilo e aquilo ali dava uma bebida boa. Inclusive, só abrindo um parênteses, quando nós mudamos para o interior lá, a Serra Dourada, que é o Macuco. Abraço pessoal do Macuco! Abraço papai e mamãe! Lá no quintal da nossa casa tinha muitos pés de café. E a mamãe, a gente colhia quando estava, assim, a gente colhia exatamente bem madurinho. Quando estava vermelhinhos, começando a querer secar no pé, que a gente puxava, né? Puxava assim, ó. Aí a mamãe forrava uma coberta de algodão no chão, a gente colhia, secava ao sol ali com rodo. Aí ia para o pilão, socava no pilão e a mamãe torrava ali no torrador, inclusive um torrador que tem aqui no rancho. E depois, só que não torrava ao ponto e tal, que são especificações, e fazia o cafezinho. Mas era um café puro, né? Interessante, porque é diferente dos que a gente compra no supermercado, que tem tudo com até porcaria dentro, né? Não, de supermercado, o que acontece? Hoje em dia, é um negócio que eu brigo muito, a indústria grande, o único interesse da indústria grande é lucro. Ela não tem paixão por aquilo que ela faz, não, a paixão dela é por dinheiro. Então assim, na primeira, quando o café vem da fazenda, vem galho, vem folha, vem inseto, vem fruto que foi colhido verde, vem um monte de coisa. Na hora que chega no armazém para processar isso, a primeira passagem nele é uma peneira que chama densimétrica. Ele vai balançando e os cafés mais pesados, que são os que foram colhidos maduros, eles sobem e os mais leves descem e tem um ventilador em cima. Essa primeira porcaria que sai dessa separação, ele chama de escolha ventilada, esse produto. Escolha ventilada é o que a indústria de café faz com o café tradicional do supermercado, é isso. Resumindo, porque aqueles grãos mais nobres aí já são apartados ali para o destino diferenciado. Ou vai para exportação, ou vai para café especial. Para você ter uma noção, tem uma norma da Anvisa que fala o seguinte, para café de supermercado, a pureza do café, ele não pode ter mais de 60 fragmentos de insetos em 25 gramas de café. Quando eu li isso, eu falei, gente, 60 fragmentos de inseto em 25 gramas é inseto pra caramba, né? Meu Deus do céu! Aí eu fico rindo, moído pode, não pode ter inteiro os insetos. Então assim, é muita porcaria que tem ali. É muita porcaria, né? Até eu vou dar um macete, porque quem planta café em casa, até a dona Zafira... Mas lá não tem mais, acabaram, os pés ficaram muito velhos e não replantou, então assim... Então dois macetes, primeiro, se o pé de café está velho, a cada quatro anos você vai cortar todos os galhos dele e deixar só o tronco. E depois de sete anos você vai cortar ele no pé, que ele vai brotar de novo e vai ficar novo outra vez. Olha só, vamos repetir, repete! Quem tem café na roça que está ficando velho, que a produção dele está ruim, com quatro anos... De quatro em quatro anos? É, você corta os galhos dele. Certo, deixa só o principal, o galho central. E com sete anos, depois, na segunda recepa, em vez de... Por exemplo, fez um com quatro anos, na próxima, você corta no pé... Corta no pé. E deixa ele brotar de novo. Você corta tipo assim, um palmo acima do chão... Certo. Ele vai brotar com a mesma produtividade se ele fosse novo. Rapaz, por que que eu não soube disso antigamente? Que aí os pés não tinham morrido. Só que com uma vantagem, com dois anos ele está produzindo. Se você plantar do zero, ele vai produzir com quatro anos. Então, assim, é mais vantajoso você fazer esse manejo do pé de café. Certo, correto. Olha só. E outra coisa, aquele negócio de secar no terreiro, tem um macete que seca muito mais rápido. Isso a gente aprendeu com os africanos, eles secam o café muito mais rápido. Eles fazem tipo uma cama, eles chamam de African Bed, mas aqui a gente chama de terreiro suspenso. Fica suspenso. Fica suspenso. Tipo assim, põe um monte de caibro no chão. Certo. Sabe sombrite, aquela telinha? Sim, sim, aham. Você vai esticar um sombrite ali, você vai secar o café em cima do sombrite. É porque ele não fica abafado no chão, né? Exatamente. Ah, rapaz, olha só. Ele seca de baixo para cima. Porque o ar, quando ele está quente, ele sobe. Ele sobe. Ele passa ali para o meio, tira a umidade e vai embora e vai fazendo isso. E à noite, você vai cobre ele com a loninha, você não precisa nem guardar ele. Você só cobra com a lona à noite, no outro dia cedo você vai lá e tal, rapidinho está seco e seca com qualidade. É, e porque quando a gente secava, por exemplo, a gente montoava ali e quando ele está assim, secando o primeiro dia, o segundo, ele até se demorasse muito, ele ficava até meio emboloradinho, porque assim, está verde, né? Exatamente. Está molhado. E esse bolor, muita gente fala assim, ah, eu tenho azia com café. O que que causa azia é aquele bolor no café que ele gera uma substância que chama creosol, que é o princípio ativo da criolina. Olha, rapaz. Por isso que aquilo dá queimação. Imagina você tomar um copinho de criolina cedo. Então assim, é esse mofado que dá a coisa. Então por isso que o café do supermercado também dá queimação, porque eles compram mofado, compra verde, compra pau, compra folha, compra inseto, o que que for. Para a pessoa, o consumidor consumir um café de qualidade. Onde que ele vai encontrar para fugir do supermercado? Hoje tem casas especiais, tem como você que trabalha com esse tipo de café. Às vezes a pessoa está lá no interior, lá ela não vai achar. Como que ela tem que fazer, rei? Compra pela internet? Não, compra pela internet, a gente tem site, tem loja virtual e tal. Mas por exemplo, você está no supermercado, procura a categoria gourmet ou especial do supermercado. Não compra tradicional nem superior. Esses dois são os ruins do net. Os ruins. O gourmet já é um... Por que? Esse aí como é que divide? O café, quando ele é avaliado por um provador profissional, ele tem uma nota de bebida de 0 a 100 pontos. É a nota, como se fosse nota de prova. Certo. Vai de 0 a 100. Tem um provador que é um profissional específico para dar essa nota. Esse cara estudou, passou por uma prova para poder ter o direito de dar laudo. E aí o que acontece? O café de supermercado, ele vai de 0 a 60. Se bem que eu nunca provei um café de supermercado que bebe acima de 40. Nunca na minha vida, do tradicional. Sim. O superior vai de 60 a 70. O gourmet, que é aquele que a gente falou assim, você já começa a tomar o gourmet, porque ele já vai ser melhor. O gourmet vai de 70 até 80. Uhum. E o especial vai de 80 até 100. Por exemplo, a gente na King, a gente tem uma chatice a mais. Eu trabalho de 85 acima. Eu não trabalho de 80 até 85. Uhum. Porque se o provador errou alguma coisa, ele não vai errar mais de 5 pontos. Certo. Então eu garanto... Para garantir... Para garantir, eu já começo de 85 para cima. Uhum. Outra coisa. O pessoal tem aquelas frescoras. Ah, não pode misturar açúcar no café. Não pode fazer não sei o que. Gente, se o seu paladar pede açúcar, põe açúcar. Se ele pede para você misturar leite, põe leite. Se quiser que você jogue melado, põe melado. O pessoal lá da Irlanda põe uísque. É o que quiser. O café é seu. O café é seu. Você pode... De manhã, umas duas gotinhas de banha de galinha. É bom para a gripe? Então pronto. Então assim, o que acontece? Você não pode ficar preso à regra. Aham. Então assim, faz o que o seu paladar te indica, mas cuida da sua saúde. Por exemplo, esses cafés que tem creosol, a maioria desses cafés também tem uma substância que se chama ocratoxina nesse supermercado. Que é uma toxina que pode causar. O Zaymertal, em 2010, a Universidade Federal de Lávoras fez uma pesquisa nos supermercados. 73% das amostras tinha ocratoxina A. Que é um negócio sério. Que faz mal para a saúde. Então assim, isso é exclusivo de café ruim. Faz mal para a saúde e as pessoas, quem tem o hábito de tomar o café, toma diariamente, várias vezes por dia. E está tomando uma coisa que... Meu Deus. E o café bom, saiu uma... Há um mês atrás, a gente até fez um vídeo no canal, um estudo do New England Journal of Medicine, que é o jornal de medicina mais importante do mundo, mostrando vários benefícios do café. O café é diurético, ele ajuda nos rins. Ele ajuda a prevenir infarto. Ele ajuda a evitar mal de Parkinson. Então assim, tem um monte de coisa que ele faz. Mas o café é bom. O problema é o seguinte, o café é bom, o que ele tem bacana? A cafeína dele é o cafeína de qualidade. Ele tem diversos compostos clorogênicos que fazem bem. Tem um monte de antioxidantes. Isso aqui tem antioxidantes pra caramba, te ajuda a não envelhecer. Ae, coisa boa! Então assim... Que unido ao Mary Kay, né? Você fica eterno. Fica eterno. É igual formal. Exatamente. Brincadeira. Eu brinco o seguinte, que a Paula Toler deve tomar muito café, né? Daquele jeito com 58 anos, né? Pois é, imagina, né? Deve ser um adepto ao bom café, né? Então assim, isso faz bem pra saúde. Ah, outro macete. Você que gosta do coador de pano. O grande problema do coador de pano. Fermentação quando ele tá guardado. Certo. Maneira de guardar o coador de pano. Acabou de usar, você lava ele, espreme ele, torce ele pra descer aquele restinho de água. Põe ele dentro do saquinho de plástico, fecha o saquinho de plástico e põe no freezer. No freezer, no congelador. No congelador. No freezer. No congelador, porque ali fungo não prolifera. Sim, sim. Você vai usar de novo, passa uma aguinha quente nele, tá pronto pra usar. Tá pronto. Tá pronto pra usar. Porque aí você não estraga o seu café com o fungo que tá no coador de pano. Que tá no coador. No coador de pano. E sempre assim, uma maneira... Então o coador de pano é recomendável, pode usar tranquilamente, né? O barista mais famoso do mundo, que é o James Hoffman, ele fala que é o inglês, ele fala que o meu método favorito dele é o coador de pano. Uhum. Só que ele faz da uma seguinte maneira. Ele joga o pó dentro do coador e joga a água por cima. Em vez de ficar aquele negócio misturando, ferver na água. Sim, sim. Ele joga água. Ele tirou a água da fervura, dá 30 segundos, ele joga por cima do pó de café dentro do coador de pano. E deixa o café filtrar ali. Sim. Então assim, é até mais fácil de fazer lá. Que é só água. E hoje nós vamos ensinar do jeito fácil. Isso aqui você acha em qualquer supermercado, feira, aquelas barraquinhas que tem no mercado central, aquele negócio, tudo isso aqui tem. Ele chama de cafeteira italiana, moca ou bialete. Isso aqui foi inventado na Itália na década de 30 do século passado. E é uma cafeteira que você tem tudo nela. Você vai esquentar a água aqui embaixo, o café vai estar aqui no meio e vai ficar pronto aqui em cima. Então essa cafeteira, você desmonta ela aqui, desenroscando. Você vai ter aqui na parte de baixo o filtro, que é onde você vai botar o café, um funilzinho. Olha! E aqui embaixo é onde você vai colocar a água. Ela tem uma valvulinha aqui. O único macete, você não deixa a água passar para cima da valvulinha. Certo. Você põe água até logo abaixo da valvulinha aqui. Então vamos fazer isso aqui. Vamos lá. Vamos colocar a água aqui, até abaixo da valvulinha. A gente põe o filtro de novo aqui, tá joia? Certo. E aqui a gente trouxe dois cafés hoje. Esse aqui é um café com torra média e um com torra escura. Para o pessoal que está migrando do café de supermercado, é melhor você pegar um café com a torra mais escura. Porque a pessoa vai achar mais comum assim. É, a pessoa vai achar chafé o outro, entendeu? Certo. Depois de um tempo você vai acabar chegando naquele esquema do outro. Aham. Aí aqui, vê se o cheiro está bom. Ai, não acredito! Que delícia! Que maravilha! E aqui nós vamos colocando aqui, até o ponto que é o seguinte, você vai passar o dedo aqui em cima, ou uma faquinha, qualquer coisa aqui que tiver, e ele tem que ficar plano aqui em cima. Ele não pode... Você não pode prensar café aqui dentro. O macete dessa cafeteira é esse. Que se você prensar café aqui dentro, ela não vai passar a água... Certo. Porque ele vai passar a água aqui como? Ele vai fer... Essa água que está aqui embaixo vai ferver, vai passar aqui por dentro e vai ser filtrada aqui em cima. Então vamos lá. A gente... Aí você... Você enrosca aqui. Aqui. Enrosca bem para poder criar uma pressão aqui. que nós vamos fazer no fogareirinho, que o fogareirinho dá para você levar no... da cavalgada também, não dá? Certo. E aqui no fogareirinho, você vai botar um fogo mais ou menos baixo. Aí. Rapaz! E aqui a gente vai ficar de butuca aqui. Se ele vai... Na hora que ele começar a sair aqui. Na hora que ele começar a sair aqui em cima, nós vamos baixar o fogo. Para poder o quê? Para não ficar espirrando café demais. Certo. A gente vai baixar a tampinha e baixar o fogo. Você vai ver que aqui é rapidinho. Esse café aqui vai ficar pronto. E caso os nossos telespectadores aí do Rancho da Ana Carla Jacob, ou do King Café, quiser comprar esse... Esse... Fogareirinho? Esse fogareirinho. Como que é? Onde que a pessoa vai achar? Qualquer loja de pescaria você acha isso aqui. Ah, certo. Porque isso aqui é muito mais para acampamento. O pessoal usa para fazer comida em acampamento. Ah, sim. Esse negócio do que em qualquer outra coisa. Então em loja de acampamento, de pescaria, você acha isso aqui fácil. Gente, eu gostei desse fogareirinho. Esse fogareirinho é joia, né? Joia. Vamos dar uma acelerada aqui para ver se ele sobe mais rápido. E aí, a grande vantagem disso aqui, você tem certeza do que tem aqui dentro. É como você faz com café na sua fazenda. Você tem certeza do que tem ali. Verdade. Se tiver um besouro e tal, você não vai botar para torrar junto com o seu café e nem vai boer. Verdade. Consumir coisa de qualidade. Consumir coisa de qualidade. Olha lá que legal. Começou. Então vamos diminuir aqui o foguinho. Vou baixar aqui e vou deixar ele terminar. Daqui a pouco ele borbulha. Você vai ver que ele vai fazendo barulhinho de borbulhar. Para quem fizer o barulhinho de borbulhar que acabou. Borbulhou. 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 A gente se diverte aqui. Pronto. Olha, rapaz. É, tá vendo? Cinco minutinhos, tá para o nosso café, ué? Vamos saborear? Vamos. Vou provar aqui. Vai estar quente para caramba. Levanta sua chique nisso só um pouquinho. Ai, que emoção. Aqui. Ótimo. Gente, mas essa cafeteira eu adorei. Isso aqui é mão na roda demais. Arrasou. Isso aqui para... A qualquer lugar, a qualquer momento. Ele mostra sua cara quente, mas ele mostra sua alma frio. É um negócio engraçado que o pessoal fala. Por isso que ninguém dá condição. Nossa, mas é muito... Que sabor. Ficou assim um café forte, assim. Ficou encorpado, né? É, encorpado. E quando eu tomo café, assim, já aprendi a degustar. E outra coisa... A apreciar o café sem açúcar. Eu senti o sabor realmente, mas eu só não tomo ele quente. Gente, que eu queimo a língua toda vez. Então, e aí o pessoal que... Esse tipo de degustador de café, que é os que dão as notas, eles chamam de kill graders, a profissão dele. Os kill graders falam o seguinte, que o café mostra a alma frio. Por isso que ninguém dá condição de tomar café ruim frio. Por isso que o café de garrafa térmica, ele tem que ser quente. Quente. Porque ele é ruim. Ele tem que ser muito quente, o café ruim, para você não sentir o gosto dele. Olha só. Que legal. Então, assim, é... É isso. É uma questão de mudança de paradigma mesmo. Você vai ver que se você tomar café legal, você vai conseguir tomar ele mais frio, menos... É... Menos quente. Não precisa estar tão quente. Nossa, que bom. Gostei. Fica diferente demais, né? Nossa, eu... Assim, eu não sei nem explicar. Porque eu, assim, não sou apreciadora de café. Porém, eu gosto dele. Já gosto de apreciar sem o açúcar. O açúcar aqui, a gente sabe que o açúcar é veneninho, né? Uhum. Veneninho para o nosso corpo. Então, a gente corta o máximo que a gente consegue. E o sabor... Muito bom. Mas você sabe o que é essa diferença de sabor? É o pó. Ele foi colhido maduro. Então, assim, o açúcar... Pois é. O açúcar aqui veio da planta. É da planta. Do próprio café. Veio do próprio café. Porque o café, ele tem dois tipos de açúcar muito presentes nele. Ele tem tanto a glicose, que é o mesmo açúcar da cana de açúcar, como a frutose, que é o mesmo açúcar da banana, da maçã e tal. Então, ele tem esses dois tipos de açúcar. Então, assim, ele é doce. O que não é doce é o café verde. Agora, você pega uma banana verde, que é bem verdona, como eu vou ver, ela não vai ser doce. Agora, você pega uma banana bem madurinha, ela vai ser doce. Vai ser doce. Que satisfação em recebê-lo. A satisfação foi minha. Que alegria de poder aprender tanto em tão poucos minutos. A gente só tem meia hora. Adorei. Conhecimento é pouco. E assim, eu que agradeço o convite. Sempre... Eu acho que é uma oportunidade boa levar... Eu falo assim, espalhar a palavra do café é bom. É como se a gente fosse evangelizador mesmo disso, para todo mundo. Acho que é um trabalho que a gente faz, porque eu acho que todo brasileiro tem o direito de tomar um café bom, sendo que os melhores cafés do mundo são produzidos no Brasil. Desses cafés que os caras dão nota, a maior nota de bebida na história foi de um café brasileiro. Foi um café de 96 pontos, produzido em Carmo de Minas. Então, assim, não existe essa história de café melhor do que o brasileiro fora do Brasil. Então, assim, a gente tem esse direito. É isso aí. Muito obrigado. Valeu. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado a vocês também. Obrigado. Tchau, minha gente. Tchau, tchau. E até o próximo Rancho da Ana Carla Jacobi.